Então saiba que dores e problemas até difíceis de resolver chegaram na tua vida por pessoas, como chegou aqui para esse homem. Mas as tuas maiores bênçãos também virão pelas mãos de pessoas. Não desista de pessoas. Eu começo esse livro explicando a diferença do mundo real para o mundo ideal. O mundo ideal, as pessoas amam umas às outras. Elas perdoam 70 vezes 7. Elas não julgam para não serem julgadas. Mas no mundo real, teus amigos podem te trair. Teus familiares podem fofocar na festa de família sobre você. No mundo real, a pessoa que jamais deveria te abandonar porque foi criada para te proteger, te deixa de lado e finge que você não existe. Vamos ler Lucas 10 a partir do versículo 30. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, ou seja, tiraram a roupa dele, tiraram o que ele tinha, roubaram tudo que ele tinha, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Alguém aqui já foi assaltado na vida? Alguém já foi assaltado? Levanta a mão. O sentimento de alguém levar o que você trabalhou para ter é horrível. Você se sente indefeso, se sente fraco. É muito ruim. Vêm vários sentimentos ruins no teu coração. medo, vingança, ódio. Pode até ter, mas é difícil ter alguém que fala, Glória a Deus, acabaram de me roubar, mas louvado seja o Senhor, né? Pode até ter, porque a Bíblia diz em tudo, dai? Mas a verdade é que quando a gente passa por uma situação dessa, a gente fica irado, sim ou não? Mas pior do que roubaram esse homem, espancaram ele e o deixaram semi-morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, vendo, passou de largo. Descia também um levita, chegando àquele lugar, ouviu, mas passou de largo, ou seja, passou longe. Até porque eu fui criado no Rio de Janeiro. Então, lá as coisas acontecem em outro ritmo. Você vê um homem deitado no chão uma hora da manhã, você fala assim, tá bom, que eu vou parar. Com certeza alguém fingindo para me assaltar. Você reduz o carro, o cara levanta, já tem três armados. Ou então fala, mesmo que esteja baleado, mesmo que está lá no seu, você fala assim, ó, fez alguma coisa para merecer. Não tem nada a ver com isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pode ter sido, por exemplo, o pensamento do sacerdote e do levita quando viram aquele homem espancado no chão. Eu não tenho nada com isso. Se for um assalto também, vocês estão amando para mim. Ou então, se está todo espancado aí, isso aí não deve ser gente boa não, hein? E eles passaram de longe. Mas um samaritano, por que fala samaritano? Porque os samaritano não se davam com os judeus. Um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, curou-lhe as feridas. Colocou azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavola dura, sobre o seu cavalo, levou-o para uma estalagem, para uma hospedaria e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou dois dinheiros, deu-os ao hospedeiro e disse, cuida dele. E tudo o que demais ele precisar e gastar. E eu te pagarei quando voltar. Essa é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, mas eu quero ater você no assunto, na matéria que nós vamos estudar hoje, são pessoas. Aquele homem estava descendo no seu direito de ir e vir. com os seus bens, com a sua saúde intacta, e um grupo de pessoas se aproxima e espanca aquele homem, rouba aquele homem, defrauda. Ou seja, tira a dignidade, você se espancado, deixado como morto no chão, roubaram tudo que ele tinha. Mas, da mesma forma que um grupo de pessoas bateram e roubaram aquele homem, uma pessoa chegou perto para curar aquele homem. Porque pessoas ferem, mas outras curam. Não dá para você achar que porque uma pessoa errou contigo, todo mundo vai errar. Tem uma frase, num famoso livro do Pequeno Príncipe, que diz o seguinte, você não pode achar que todas as rosas ferem porque uma tinha espinho. Você não pode achar porque alguém falhou contigo, alguém errou. Quem aqui já foi deixado de lado por alguém? Quem aqui já foi abandonado por alguém? Quem aqui já foi traído por uma pessoa? Quem aqui já falaram mal de você pelas costas e era uma pessoa que você gostava? Quem aqui já te bloqueou na rede social? Opa! Todo mundo já teve um problema com uma pessoa. E a nossa tendência, então, é a gente se enclausurar emocionalmente e aí não dá mais liberdade para ninguém. Já que erraram comigo, com certeza todo mundo é assim. E nem sempre. Da mesma forma que mais notícias vieram por pessoas na tua vida, notícias do céu vão vir para a tua vida através de pessoas também. Quando Deus vai fazer uma coisa na vida de alguém, ele usa pessoas. Quem aqui já escutou? Quem aqui é crente há mais de dez anos? Quem já escutou esse testemunho aqui? Deus me deu um carro. Quem já escutou? Foi Deus que bateu lá na porta? Guarda o Senhor, tudo bem, irmão? Sou eu, Deus. Você tem adorado. Estou gostando de ver. Não está faltando um culto. Vim trazer um carro aqui para o irmão. O irmão estava precisando. É assim que funciona? Quando a pessoa fala, Deus me deu um carro, ela está falando que quem na verdade deu? Tocado por Deus, uma pessoa deu esse carro. Então saiba que dores e problemas até difíceis de resolver chegaram na tua vida por pessoas, como chegou aqui para esse homem. Mas as tuas maiores bênçãos também virão pelas mãos de pessoas. Não desista de pessoas. Eu começo esse livro explicando a diferença do mundo real para o mundo ideal. O mundo ideal, as pessoas amam umas às outras. Elas perdoam setenta vezes sete. Elas não julgam para não serem julgadas. Mas no mundo real, teus amigos podem te trair. Teus familiares podem fofocar na festa de família sobre você. No mundo real, a pessoa que jamais deveria te abandonar porque foi criada para te proteger, te deixa de lado e finge que você não existe. Esse é o mundo real. E apesar de nós acreditarmos e crermos no mundo ideal, porque foi apontado, biblicamente, perdoar setenta vezes sete. Sim ou não? Está na Bíblia ou não está? Não julgar para não ser julgado. Está na Bíblia ou não está? Sim ou não? Amar. Amar todo mundo. Dá de comer o inimigo. Está na Bíblia ou não está? Quem faz? A gente se convive então que nós estamos falando de um mundo ideal. Um mundo que nós gostaríamos. Um mundo que Jesus apontou que é possível se a gente trabalhar por isso. Mas o mundo real não é assim. Esse livro foi escrito para o mundo real. Porque você vai chegar no trabalho amanhã e tem gente querendo pegar a tua vaga. Você vai chegar na tua família e tem família Arteu que parece amigo íntimo de Satanás. Tão parecido que está com o diabo. E esse é o mundo real que você vai ter que lidar com pessoas muito difíceis no caminho. E eu vou te explicar. Você precisa de pessoas. Então não adianta ficar de beicinho murmurando e reclamando da vida. Não. Você vai precisar de pessoas. Quem é que gostaria de ganhar um bilhão de reais? Levanta a mão. Três pessoas só, essas três aqui, né? Eu só tenho três bi para dividir. Quem quer? Se você pudesse hoje ganhar um bilhão de reais com uma única condição, você teria que viver em uma ilha deserta que tem tudo. Ferrari, Lamborghini, os melhores restaurantes, a comida que você quiser. As mansões mais luxuosas do mundo, as praias, os carros mais topos, tudo que você imaginar tem nessa ilha. A única coisa que não tem são pessoas. Seja sincero aqui comigo. Qual é a graça de ter uma Ferrari e não ter para quem mostrar? Olha como é que pessoas são importantes. Até para tirar onda, você precisa de pessoa. Sim ou não? Sim. É, né? Até para coisa ruim. É coisa ruim isso, hein, gente? Não glorifica, não, que é ruim. Mas você precisa de gente. Você precisa... A Joana que trabalha com a gente, não sei se ela está aí, estava por aí. Ela, uma vez, ela falou o seguinte. Eu estava escrevendo esse livro, eu demorei um ano e dois meses escrevendo esse livro. E a Joana estava acompanhando, ela cuida das crianças, ela estava acompanhando o processo. E ela falou, é porque, você sabe, né, que foi uma pessoa... Eu botei essa frase no livro, eu botei Joana. Ababar.